Ah, na levada do forró, do forró, manda quieta, fica pra ele Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo pauta Ele falou também de ser linda e triste A noitada dos amigos não tão me ajudando Sei que seu coração me tocou de mim Abriu a mão, não sei da mesma que te feitou A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá triste Então marcha pra mim Mas ele vem lutar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esse esmalo caso Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei Me desliguei, velado, fora de hora Que nem cê tá fazendo agora E eu doar, cobrar, chorando, querendo me amar Opa 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 E não te esqueci, não, 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 não Também passei por esse esmalo caso Sofri, chorei, largando, não, não, não E não te esqueci, não, não, não Também passei Me desliguei, velado, fora de hora Que nem cê tá fazendo agora E nem cê tá fazendo agora Ligando, cobrar, chorando, querendo me amar Então tá bem fácil Opa Opa Acabou Acabou Eu quero te amar Eu quero te amar Oh, tá? Segura os sapatos, meu amor, que vai vir Amor, amor, amor 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 Amor, amor